Olá, estive pela primeira vez na belíssima cidade de Porto Alegre em uma série de eventos, fiquei 7 dias na cidade e este vídeo é para agradecer a todos que participaram desses eventos tiveram alguns que vieram de cidades vizinhas, viajaram de 3, 4, 5 horas teve uma pessoa que veio do Espírito Santo, a Leânia, irei falar mais sobre ela especialmente sobre o evento e o vídeo é para falar dessa gratidão fui muito bem acolhido pela cidade esses eventos superaram totalmente as minhas expectativas aproveito para dizer que este ano estarei em várias cidades e estados diferentes Rio de Janeiro, Brasília, Belém e em especial, quero desde já convidá-los para um grande evento que irei realizar em São Paulo no dia 25 de junho em Barueri, Alphaville em breve maiores informações continue acompanhando as novidades na página até breve